A relação com o livro é um negócio muito, eu acho que é uma das relações mais íntimas que você tem, né? Eu sempre digo que o livro, ele é uma coisa que esse formato, o livro, ele vem da renascença, não é à toa, assim, porque é uma experiência íntima, é uma experiência física, é isso, no final das contas você tá fazendo uma coisa que vai tá na cabeceira de alguém na hora que ela vai dormir, você dorme junto, você ama, você odeia, você larga, sabe, você oferece, você não quer nem saber, você queima, entendeu? Mas, assim, é uma coisa que faz realmente parte de um jeito muito próprio, eu acho que as pessoas realmente se apropriam do livro, né? E o trabalho de fazer o livro é um troço muito incrível, porque de uma forma você entra lá. Dá uma viagem, né? Dá uma viagem, né?